Uma forte tempestade atingiu a região de Calcídica, no norte da Grécia. Deixou para trás pelo menos 7 mortos, mais de 100 feridos e muitos estragos. Venho aqui há mais de 40 anos e nunca vi uma coisa destas. Um menino de 8 anos e uma mulher de 54 vindos da Roménia morreram quando o telhado em um restaurante desabou. Um casal de idosos da República Checa também morreu dentro de uma caravana que foi arrastada devido às fortes rajadas de vento. A queda de uma árvore causou a morte de um homem de nacionalidade russa e do filho de 2 anos, a aproximadamente 70 quilómetros de Salónica. A sétima vítima é um pescador de 62 anos. O meu filho estava do lado fora quando a tempestade começou. Por sorte conseguiu entrar a tempo. Tivemos grandes estragos. As janelas estavam sempre a bater e foi assim a noite toda. Para além das perdas humanas, a zona também está sem energia elétrica. Estávamos totalmente destruídos, não temos energia. É complicado com os geradores, nem sequer temos água. Tentamos proteger-nos dentro de armários. Encontrámos abrigo na nossa loja e trouxemos outras pessoas da rua para dentro. Também foi caótico, estava toda a gente a correr. O primeiro-ministro grego deu ordens para que os moradores das zonas mais afetadas sejam imediatamente assistidos. Foi declarado o estado de emergência em Calcídica depois de tempestades e ventos fortes terem atingido a região. As equipas estão a trabalhar em contrarrelógio para repor a eletricidade e reconstruir as zonas afetadas. O primeiro-ministro grego deu ordens para que os moradores das zonas afetadas. O primeiro-ministro grego deu ordens para que os moradores das zonas afetadas.